Em princípio, nós contatamos a luz através da fé. Nós não temos outra ponte com a luz no princípio, porque a luz, a hierarquia, todas essas forças superiores, são de uma textura vibratória que nós, no princípio, não temos uma vibração afim que corresponda. Então, a luz, a hierarquia, tudo isto, fica para nós uma teoria, no princípio. Nós não temos meios para perceber aquilo realmente, a não ser através da fé, porque a fé não precisa de comprovação. A fé não precisa de confirmações. A fé não precisa de nada concreto para aquilo existir para nós. Então, o primeiro contato que nós fazemos, mesmo o contato interno, é através da fé. Antes de nós termos um contato interno real com o nosso ser interior, nós temos que ter cultivado a fé, temos que ter tido fé naquilo. E através da fé, nós já estávamos com aquilo no coração, percebe? Embora o contato efetivo desses que a gente experimenta não tenha acontecido, mas através da fé existe. Então, que nenhum de nós espere que aconteça algum contato consciente com ele sem fé. E aí 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 Abertura